É, tá chegando a hora da decisão do Campeonato Catarinense. Joinville, Havaí, domingo na arena com transmissão da RBS TV. O Jack foi buscar tranquilidade longe de casa e encontrou uma espécie de aliado. No lugar das chuteiras, tênis. E ao invés da grama, sintético. Com a chuva que caiu em Balneário Camboriú, o jeito foi transferir o treino para o indoor. Há dois dias da primeira decisão, não há mistérios. Não há mais o que mudar. E depois de dois meses de campeonato, não é que tem muito mais a que se fazer. Ter saído de Joinville e ter vindo ao Balneário Camboriú, durante esses quatro dias, serviu para o Joinville fugir um pouco da pressão da torcida e também da imprensa. Mas nem aqui no litoral, o tricolor se sentiu sozinho. Mas esperar a torcida de um dos maiores rivais, aí já é demais. Tem esse negócio de vibrar por outro time aí, que não serve o Figueirense, daí não cabe. Ainda mais o Joinville, já tem uma rivalidade meio histórica, né? Então, é como eu te disse, eu vou torcer contra o Joinville. Não vou dizer para ti que eu vou torcer para o Joinville, entendeu? Fica meio assim no ar aí. Em semana de decisão, o que não falta é olho gordo. Para os dois lados. Obrigado. 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 Obrigado.